Bom, para fazer essa avaliação, acho que eu tenho que voltar um pouquinho no tempo. A forma como ela recebeu essa prefeitura, a forma trágica que isso foi com a morte do prefeito, eu acho que ela não, ela não, ninguém esperava que isso acontecesse. Então, eu até brinco que eu falo que Sheila é muito promissora, porém inexperiente. E a inexperiência veio por conta, quer dizer, a inexperiência, ela nesse momento, ela é tratada porque ela assumiu isso de uma maneira de repente. Ela não teve a possibilidade de se preparar, ela estava neste processo. Então, em razão dessa inexperiência, mas porém uma política, uma detentora do cargo executivo muito promissora. Então, eu tenho esse recorte. Afora isso, período de pandemia. Além disso, hoje não é fácil dirigir uma cidade. Dependente de partido, a falta de recursos, atrelada a essa questão da pandemia. Então, ela enfrentou uma dificuldade enorme. A gente entende isso por completo, claro. Não vou dizer que eu aprovo tudo que está sendo feito, mas eu entendo essa situação que foi colocada no destino dela e no destino da nossa cidade. Então, eu acho que é um bom governo. Poderia ser melhor, mas é um bom governo, mas levando em consideração todo esse cenário colocado aqui. Em que aspecto você acha que poderia ser melhor? Conta para a gente um pouquinho de pontos positivos que você enxerga nessa gestão e até pode citar os negativos também. O que pode melhorar? Eu acho que ela é uma prefeita aberta ao diálogo. Ela está sempre presente nos lugares, na cidade. E eu acho que o que faltou na administração dela foi dar um pouco mais da característica dela em si. Essa transição entre a gestão Ezen e a gestão Sheila demorou. Então, eu até imaginei que fosse acontecer uma reforma administrativa, uma dança das cadeiras ali. Um choque de gestão ali, né? Exatamente. Eu esperei por isso, talvez até depois das eleições, até troca de posições do secretariado ou uma reforma até maior. Então, eu acho que uma das coisas que faltou ali para ela foi justamente dar um DNA, a digital mais próxima dela em si. Então, eu vejo um pouco dessa forma. Você acredita na reeleição de Sheila em 2024? Acredito na eleição do candidato do PL.